Nesta terça-feira, mais seis seleções se credenciam para a Copa do Mundo no Brasil. Na Europa, dois pegas importantíssimos. França e Portugal decidem o seu futuro. Gonçalo Júnior acompanha as coisas do futebol internacional. Gonçalo, a situação da França é a mais complicada. Sim, sem dúvida. A França é uma seleção, tem uma camisa tradicional, pesada. E ela, para conseguir a sua vaga para a Copa do Brasil, vai ter que conseguir algo que nenhuma seleção jamais fez. Que é o fato de reverter um placar de 2 a 0 no jogo inicial. Ela perdeu de 2 a 0 para a Ucrânia na primeira partida. Isso, jogando fora de casa ela perdeu por 2 a 0. Agora, para se classificar, precisa fazer três gols de diferença. Nenhuma seleção jamais conseguiu fazer isso. A imprensa francesa trata com um certo ceticismo. As pessoas não estão confiando muito que a França vai conseguir fazer essa virada. Principalmente pelo fato de ter jogado mal no primeiro jogo, ter sido dominada pela Ucrânia. E depender muito do Frank Ribéry, que é seu principal jogador. Ele foi muito bem marcado no primeiro jogo e, por isso, o time não conseguiu construir muitas jogadas de ataque. Então, a França está realmente num dilema. É um time campeão do mundo, ao gosto do Brasil, em várias edições da Copa, que realmente pode ficar fora. Em 98, a França foi campeã do mundo no seu país. Agora, uma curiosidade. O Ribéry é um jogador que pode ser eleito, no final do ano, o melhor jogador do mundo e pode ficar fora da Copa do Mundo. É verdade. Com as seguidas conclusões do Messi, a disputa do melhor do mundo ficou mais ou menos restrita a Frank Ribéry e Cristiano Ronaldo. E o Frank Ribéry tem tido atuações mais consistentes, não só no seu time local, no Bayern de Munique, mas também na seleção. Então, ele está um pouquinho à frente do Cristiano Ronaldo. A gente pode ter uma Copa sem o melhor do mundo. Se a França não conseguir reverter esse placar, ele pode ficar fora. Um jogo duríssimo para a França. No outro jogo, Portugal e Suécia decidem a vaga. No primeiro jogo, Portugal, com gol de Cristiano Ronaldo, ganhou de 1 a 0. Estava jogando no Estádio da Luz. Sim. Agora, Portugal joga fora de casa. Essa partida está aberta. É. Esse confronto está bastante equilibrado. Se no outro, a França tem pouca chance de passar nesse confronto, é difícil fazer algum prognóstico. Tanto que os jogadores suecos, hoje, na última preparação, eles já se prepararam para uma cobrança de pênaltis. Então, eles estão pensando em conseguir uma vantagem mínima de um gol, o que deixaria o confronto empatado. E aí, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. O técnico de Portugal, o Paulo Bento, adotou um discurso mais confiante. A estratégia dele é fazer um gol na casa do adversário, o que obrigaria a Suécia a ir a fazer mais gols e encaminhar melhor a classificação de Portugal. Mas é um confronto aberto. Se no primeiro jogo, o Cristiano Ronaldo conseguiu levar vantagem no seu duelo particular com o Ibrahimovic, agora o sueco está pronto para dar o troco. Ele sabe que não fez uma boa partida e não quer ficar fora da Copa do Brasil. E foi muito cobrado, né? Foi muito cobrado pela imprensa local. Mais uma curiosidade, um dos dois grandes do futebol internacional, o Ibra ou o Cristiano Ronaldo, também podem não participar da Copa do Mundo do Brasil. Seria uma pena, né? Seria uma pena. Infelizmente, três dos maiores jogadores do mundo podem ficar fora. Esses dois têm um confronto direto, o Ibra e o Cristiano Ronaldo e o Ibrahimovic do outro lado também podem ficar fora. De certa forma, esse confronto entre Portugal e Suécia, os dois tiveram azar no sorteio da repescagem, um acabou matando o outro. Mas o Frank Ribéry foi culpa do próprio time, que não conseguiu fazer uma boa campanha e no jogo contra a Ucrânia também foi muito mal.